Fala galerinha, beleza? Vivo tá aqui trazendo com vocês mais um vídeo Bem pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial Porque vai ser um upgrade aqui no meu PC Tá ligado? Olha só aqui o que temos aqui, velho Olha, olha só aqui ó Pá, uma caixa, tá? Dos correr Do Sedex Foi o Macario, o Marcos Que enviou pra mim Uma memória RAM de 4GB Então vamos abrir aqui Porque eu não abri ainda Vocês estão vendo que tá lacrada Eu sei que não é um unboxing tão massa assim Mas eu acho massa, velho Gravar um bagulho aqui Eu tô muito feliz, velho Vai ser uma parada massa Eu nunca abri uma caixa dessa Assim, né? Os correres assim Mas vamos que vamos Tá... Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho, pessoal Por conta de alguns erros, tá? De endereço que eu dei É... Coisa que acontece, né pessoal? Então, deixa eu abrir aqui E vocês vão ver Eu colocando também ali no PC, pessoal Só não sei se eu vou colocar agora, velho Porque... Olha... Deixa eu ver aqui se abriu Vou ver Vamos abrir aqui Vamos abrir... Vamos abrir isso É, bagulho Vamos abrir essa caixa, né, velho Será que tem que rasgar, mano? Fia do cabrito Fia do cabrito Ai Oxi, velho Cabrito Caixa é embalada, meu irmão Braba É embalada braba Olha um monte de papelzinho aqui Olha ela aqui, mano Acho que é ela aqui, olha Um monte de papel pra proteger ela Se não é uma taça, meu irmão Aqui, olha Quem viu foi o Macale, pessoal O Macale Opa Eita, caraca, mano Aqui é alguma coisa de... Ah, tal Não tem nada Eita, mano Aqui é, velho Tá vendo, velho Uma memória RAM Dissipada, mano Olha só Olha aqui, olha aqui, olha aqui Essa memória Top, mano Dissipada, velho Quem mandou foi o Macale, mano Nossa, velho Então, pessoal O canal dele vai estar aparecendo Deixa eu ver O card é aqui ou aqui Vai aparecer em outros dois cantos, pessoal E eu vou gravar Colocando pra vocês também, tá, pessoal? É nóis E... Vamos lá Que desgraça Misericórdia Meu Deus Então, pessoal Olha aqui, olha aqui meu PC Olha aqui, ó Vocês vão poder ver meu PC agora, tá? Tirei ele Tirei todos os cabos E vamos aqui, né? Vamos falar com o da bagulho Tá? Vou tirar aqui, é Bom pra caramba, mano Esse... Esse PC aqui Beleza Eu nem sei onde é que coloca isso, velho Na moral, velho Olha Nossa, mano Olha só a poeira, velho Tá isso aqui, ó Olha só a poeira Olha aqui, é Poeira do caramba, mano Ó Caramba quanto cabo Mas beleza Não vamos mexer em nada, não? Tenho certeza que em alguns desses lugares Aqui Olha Vamos ver aqui, não, de é É na parada dessa aqui, ó Agora pra colocar Tem que puxar um cabinho desse aqui, meu E eu nunca tô com vontade de mexer Deixa eu ver se eu coloco aqui junto com essas Ai, ai, ai Beleza Muito cuidado nessa hora Porque não dá pra ver nada, pessoal Eu não tô conseguindo ver nada, mano Beleza Eu acho que fui, né Será que foi? Ai, meu Deus Beleza Deixa eu ver como isso funciona, pessoal Eu nunca fiz isso, velho Então, pessoal Olha aqui, ó Eu coloquei aqui Aqui tava mais difícil Mas eu coloquei aí Não tem nada, não É... E vai ficar por aqui mesmo, velho Eu não sei se tá dando pra enxergar Tá, né Aí vocês tão vendo tudinho certinho aqui Viu? Então É basicamente Esse o vídeo, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like E passa lá No canal do Marcos também, tá? Vai estar aparecendo em algum campo da tela Eu acho que é esse daqui, beleza? Então é nóis Valeu Falou E mano Valeu demais, velho Isso aqui vai dar um upgrade top no meu PC, velho Então é nóis Valeu Falou E... Fuiê Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Eu não sei Eu não sei